Música Fala pessoal, aqui é o dia trazendo mais um vídeo para o canal, estamos jogando Diablo 3 Estamos aqui em busca de novos objetivos, na enclave dos sobreviventes Vamos aqui no Planalto de Speria Planalto de Speria, vamos concluir aqui essa fasezinha, missãozinho, bora lá Parece ser mais difícil um pouquinho, ou não né, vou estar um pouco, opa Fácil, veículo das brasas, ah veículo das brasas, vai, bora lá Maltael deu aos arquivos fantásticos a habilidade de detectar os vírus Por isso, eles não precisam enxergar para encontrar seus alvos, não há lugar a salvo da sua mirada vazia Eles os encontram mesmo que pedra, madeira ou o próprio solo se interponha E quando tem um álbum na fila, eles não irão Viu, novo monstro ali cara, aquele touro lá Eita, agora veio um monte Agora não posso Foi, bora Não acredito que você fez aquilo Matei O que é esse fogo aqui, fogo Deixa eu passar, não Eita Eita Para de matar Vai Vai Caramba Os cachorros também não morrem Vai, mata, mata Eu encontrei morcegos muito irritantes nas cavernas perto de Asperia Meus companheiros e eu tínhamos nos abrigado lá para organizar meus registros Quando as criaturas miseráveis apareceram e rasgaram vários pergaminhos Sem dúvida O mundo será um lugar mais pobre depois de perder tais conhecimentos Socorre agora então Sai cachorrão Ah é, eu tenho um zumbizão, é verdade Olha só Meu zumbizão Esqueci cara É um zumbizão muito louco Ah, bom mancado aí Todo mundo está morto Mas não consigo lembrar com não Não é este Não, não é este Boa Só isso Paz nas terras nebulosas E aí, só isso Muita sombra me tocou e as trevas se espalharam por minha visão Agora não morro Então Houve uma luz pálida que dramou minha força Com dificuldade Eu reuni o que restava da minha determinação e lutei As cores voltaram a minha visão A sombra estava diante de mim E a três passei por mim Mas vamos, cara Caraca, vamos cacorrer Caraca, vamos cacorrer Ah, rapaz A grande pertinência de espelho matou tanto humanos quanto ferros Os sobreviventes aledrontados atiraram os cadáveres nos túneis da peste Agora a presença dos ceifadores ressuscitou muitos dos que tinham sido jogados lá Os ossos das pedras se levantam na forma de rastejadores esqueléticos para matar os meninos E aí, cara, nem clicou E aí, cara, nem clicou E aí, cara E aí, cara Os repositórios de ossos, mais conhecidos como túneis da peste Eram usados no início para enterrar os indigentes de Esperia No entanto, quando a grande pertinência se abateu sobre a cidade Os cidadãos concluíram que os túneis serviriam também para as vítimas da peste Evitando que Esperia fosse soterrada pelas pilhas crescentes de mortos Aí Tá legal Bora matar primeiro eles aqui Aí Não, você bateu um monte Ixi, não vai dar tempo Porque Eu acho que ele deu Meu sim, cara Pronto, matei Perfeito. Fio da espada. E aí? Meu mestre construiu a manhã da pedra. Nada que você possa fazer importa. Nossa, louco! Nossa, que que é isso? Que que é isso? Cara, morre ali, hein? Vai, cara, você ficou tonto. O que é isso? Alright, alright. Não! Vai. Só vem. Vai, Urzael. Urzael. Eu tenho que ficar desse lado aqui pra ver você morrer. Morre! Morreu. Não posso carregar mais nada. Morreu. Tá, ok, bora aqui. Sei que eu não quero. Sei que eu não vou precisar. Não é meu, não é meu. Não é meu. Sobrecarregado. Ficou, ficou. Duas pedras. Nossa, aqui tem tudo. Tudo de bom. O que mais que ele pegou aqui? 68. Agora. 57. Não. Luva. Nossa, luva 63. Sem discussão. Não posso carregar mais nada. Pronto. Certo. Acabou, cara. Matamos. É isso aí, pessoal. Ficando por aqui. Eu vou voltar para a cidade. Se não for inscrito, se inscreve aí. Deixa aquele like no vídeo. Cara, demora esse aqui, hein? Beleza? Então, até mais. Falou. Oi. Tchau. Tchau.